Professores contratados pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães estão sem receber 13º salário. Fabiana é uma das professoras que se encontra nessa situação e conta os prejuízos que sofreu pelo não pagamento. Teve atrasos com cartões, tem cartões de crédito atrasado até hoje, por conta disso. Aí a gente tem que estar, às vezes, emprestando dinheiro de alguém para estar passando, pagando alguma conta que já está atrasada. Porque, querendo ou não, a gente espera esse valor. O pagamento dos profissionais da educação vem sendo cobrado desde o início do ano pelo vereador Dudu. O 13º salário é uma garantia. Está na CLT, está na Constituição, é uma garantia. Tem que pagar. Trabalhou, tem que receber. O que eu preciso sempre estar nos cobrando é que a Prefeitura venha e traga uma data. Uma data para o pagamento. Ah, atrasou, deu algum problema de fluxo de caixa? Até compreensível. Oh, trabalhadoras, trabalhadores, eu vou dividir esse pagamento em duas vezes. A parcela no mês tal, no mês tal. Tem que trazer uma justificativa. O que não pode é receber as cobranças e achar que está normal, não está normal. E mais, a maioria dessas pessoas, elas não se manifestam porque têm o receio de serem perseguidas. E muitas que estão prestando serviço dependem dessa contratação. E se colocar o rosto hoje para dizer que, olha, eu preciso receber meu 13º ou entrarem na Justiça, elas sabem que vão ser perseguidas e não mais contratadas para trabalhar dentro do município. No final do mês passado, uma comissão de vereadores chegou a se reunir com integrantes do Executivo para saber da situação. No entanto, conforme a gestão municipal, não há previsão legal para o pagamento desses profissionais. Eles não são CLT. Então, eles não estão sendo contratados por um vínculo trabalhista igual ao CLT. Então, tem prazo de começo e prazo de final. E, na realidade, não tem o 13º incluído nesse contrato. Nunca teve. Se houvesse uma sobra de recurso, se houvesse a prefeitura com arrecadação nas alturas, o prefeito não se recusaria a pagar. Como que ele não teve nenhuma negativa ainda de não pagar? Temos que ter trabalho na prefeitura de Goiabá desde 2009. Sempre recebi certinho o meu 13º, minhas férias certinho. Em dezembro, todo mundo estourando. Dia 5 de janeiro, a gente recebia certinho esse valor. Entendimento do Supremo Tribunal Federal aponta que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando ficam configuradas sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações desses contratos. Nós estamos falando em torno de umas 100 pessoas. Não é um valor alto para a prefeitura de Chapada dos Guimarães, porém, é vergonhoso o que a prefeitura vem fazendo com essas pessoas. Imagine você trabalhar o ano todo e muitos sempre trabalham acreditando que no final do ano vai ter o 13º salário. Aquele 13º que é utilizado para pagar uma conta, quitar uma dívida, comprar um panetone, comprar um presente para os filhos, para passar o Natal. Essas pessoas foram usurpadas desse direito de uma forma muito vexatória por parte do Poder Público, de não pagar o 13º no final do ano passado. Vai ser lançado agora o IPTU agora, vai ser lançado o Alvará agora. No aumento, no incremento da nossa receita, nós iremos, com certeza, o prefeito Osmar não é uma pessoa que quer o mal aos professores, quer tirar o direito dos professores. Nós estamos cumprindo o que está no contrato. Mas, se houver sobra de recursos, não tem nenhum problema de a gente poder fazer o pagamento. Houve uma facilidade em 2021? Houve. Houve uma facilidade em 2022? Houve. Em 2023, nós não tivemos condições. Nós estamos passando azul. Vai ser bem-vindo, né? Esse dinheiro cair na nossa conta hoje, né? Porque é para a gente botar as contas em dias, né? Se ele cair, nossa, vai ser um privilégio para a gente. Então, a gente espera ele sim. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.